Aqui na ESPN faz conosco mais uma transmissão. São os canais ESPN juntos dos times brasileiros. Na Comebol, Libertadores, na Comebol. Ali pelo meio, Pabllo Maia. Agora sim, o Pabllo Maia era o Alisson que estava na jogada. Domina e sai jogando o São Costa. Mais de 88% de aproveitamento. Esse é a carimba por ali. Michel Araújo tenta, um, dois, vai conseguir chegar a essa frente na bola. O São Paulo já recupera a bola. Luciano, do lado esquerdo. Vem o São Paulo, a tentativa de jogar essa bola na área. Buscando o Caleri na segunda, o Caleri defendeu o Reguena. O time do Cobressal dentro. Aí o Ramos. Mais uma vez recebendo a oportunidade como titular. Igor Vinicius, cruzamento, Ramos, defendeu o Reguena. Vai lá em cima, consegue o São Paulo. Ramos, já dá um tapa, faz a enfiação. O São Paulo vai ter mais uma chance com o Ramos. Tenta uma cavadinha pelo meio. De perto ali, o Carlos Ortega nada marcou. Vem o Ramos, na cobrança do escanteio. Bola para a tinta da área. Agora ele domina. Passa pelo Julio Castro. Prefere o Ferrares e mais uma vez o Igor Vinicius. Um companheiro para poder tabelar. Vem o Ramos, bola para dentro da área. O desvio, domina o Caleri. Tenta virada, ela vai embora. Quando tem o contra-ataque, para você ganhar. Porque só o lado direito do São Paulo que está chegando bem. E agora, quem começou o jogo caindo um pouco mais pela esquerda. E foi jogar mais na direita. Camina e vai de frente. Tentativa de jogada perdida. Insiste na jogada. Ganha mais uma. Buscando o Michel Araújo. É o São Paulo o dono absoluto da bola. Aqui de novo a invertida. Tenta mais uma investida o São Paulo. Dominada pela defesa. Mas o São Paulo... ... faz o passe. Tem espaço para subir o São Paulo. Pode ser agora. Pode sair o primeiro gol do tricolor no Anubis. Tem o Ramos. A jogada toca mais atrás. Já passava ali o Michel Araújo. Ele prende o Franco Garcia. Vai brigar ainda no carrinho. Preciso. Deixa com o Rames Rodrigues. Leva para o meio. Ameaça o cruzamento. Volta de novo para a busca. Bola para a área. Na cobrança do Rames. Para o miolo da área. Deixa de cabeça para o Rames. Quase esqueceu. Até colocar a velocidade. Três minutos para cima dele. Ele tira bem a marcação. Toca mais à frente. Domina Rames Rodrigues. Já dá a opção pelo lado esquerdo. De novo o Rames. Sai na marcação dele o Valencia. Balança para o lado. O Maia. De novo o Rames Rodrigues. O passe de... O Luciano. Vem o Rames. Cobrança de escanteio. Para dentro da área. Vem o cruzamento. Bola para dentro da área. Sobe o... Oito minutos. Segundo tempo. Silas. Carpini não mexeu. O São Paulo. A falta da falta. Vai bater na bola o Rames Rodrigues. Para o meio da área. Faz o passe mais aberto. Encontrando o Rames Rodrigues. Balança na frente da marcação. Toca. Recebe de volta. Vem a pressão do Valencia. Ele já faz o passe rápido. Vem de novo o São Paulo. A tentativa do passe mais à frente. Então nem se fala. Ela é de 16%. Só 16%. Fala Silas. É isso para mim. Nenhuma. Acaba pegando sempre o Rames. E vindo o Rames para encontrar com eles. Mais uma vez Rames Rodrigues. Domina. Tira bem. Vem bem o Caleri. Põe no chão. A tentativa. Põe no peito ali o Caleri. Deixa com o Galopo. O Rames, perdão. Passou. Se apresenta de novo o Rames Rodrigues. Recebe. Vem a marcação do mundo. Voltando ao ataque. Insistindo. Tentando a marcação do mundo. Vem Galopo. Carimba e toca para o Rames. Vem a cobrança. Bola para dentro da área. Briga o arboledo. Aí o Alisson. Deixa com o Rames Rodrigues. Vai para cima. Tentou a jogada pelo meio. Com o André Silva. Vem o passe. Fica com a sobra. Ele busca o passe. Vem o Bestol. O que já aciona e quer sair rápido. Ficou no chão lá. De bom o passe. A chegada do Rames Rodrigues. Ele protege muito bem contra o Sandoval. Por ali em cima dele. Vem o cruzamento do Rames para a segunda trave. Galeri. A bola ajeitada para o meio. Defendeu o goleiro. As toques. Acerta por ali. Deixa com o Alisson. A bola chega ao Rames Rodrigues. Alisson. Toca de novo no Rames. A bola chega ao Rames. A bola chega ao Rames. A bola chega ao Rames.